Para levar água à região nordeste e ajudar a aliviar a seca no sertão, está sendo feita a obra de integração do Rio São Francisco, o Velho Chico, que corta o sertão de Minas a Alagoas. Este mês, o ministro da Integração Nacional foi acompanhar de perto o andamento do projeto. 40% do total das obras já estão concluídas e a previsão é entregar tudo pronto até 2015. A reportagem especial é de Maraquenup. São meses sem chuva todos os anos. Aqui, a seca toma conta da região e traz grandes prejuízos para os sertanejos, que ficam sem plantar, sem colher e até mesmo sem alimentar o gado. E para levar água ao nordestino, está sendo feita uma obra de integração do Rio São Francisco, o Velho Chico, que corta o sertão de Minas a Alagoas. Salve o São Francisco! O projeto, considerado o maior de infraestrutura hídrica e andamento no país, vai levar água para 12 milhões de pessoas. São canais, túneis e barragens que prometem aliviar a seca no sertão. Nesses estados vizinhos aí, Pernambuco, o pessoal sofre muito. Por quê? Muita falta de água, morrendo de sede, os animais, as criações, o pessoal também passando sede, o pessoal indo embora para o sul, né? Para não morrer de fome. Vocês sofrem com a falta de água? Sofrem bastante. A integração do Rio São Francisco está sendo executada em duas frentes. O eixo leste, com 220 quilômetros em obras, que levará a água de Pernambuco a Paraíba. Já o eixo norte, com 402 quilômetros em obras, sairá de Pernambuco, passando pelo Ceará, pela Paraíba e seguirá até o Rio Grande do Norte. O projeto, que vai desviar a água do rio, vai passar por 390 municípios desses quatro estados brasileiros. E para acompanhar de perto as obras e saber como está o andamento do projeto, o ministro da Integração Nacional foi até a região. Em Juazeiro do Norte, no Ceará, foi recebido pelo governador Cid Gomes e fez um balanço das obras. 43% do total já foram concluídas e 33% estão contratadas. Um projeto grandioso que envolve muitos trabalhadores. Em São José de Piranhas, na Paraíba, no túnel Cuncazum, explosivos estão sendo utilizados para abrir o caminho das águas, que vão passar pelo interior da montanha. O Cuncazum tem 9 metros de altura por 9 metros de largura. Quando estiver pronto, vai ter 15 quilômetros de extensão. E o trabalho aqui não para. A cada dia, o trabalho avança 30 metros. O túnel já tem cerca de 10 quilômetros. E à medida que as obras avançam, ganha luz e tubos de ventilação. Esta máquina, um jumbo hidráulico, controlado de dentro da cabine, perfura a rocha para a colocação de explosivos. Aqui, os operários se revezam em três turnos. O trabalho avança noite adentro. E já em Salgueiro, no sertão de Pernambuco, a cidade de quase 3 mil habitantes vê, aos poucos, um grande canal surgindo. Em Pernambuco, em Cabrobó, o ministro vistoriou ainda a estação de bombeamento 1. Ao todo, a obra de integração do Rio São Francisco tem nove estações, que estão sendo construídas para vencer o desnível do rio e dar o impulso necessário para a água seguir o fluxo e ajudar a aliviar a seca no Nordeste. Lá atrás está o Rio São Francisco. Ele vai seguir por este canal de aproximação e chegar até a esta estação de bombeamento. Daqui, ele vai subir 36 metros para seguir rumo até a estação 2. As obras estão em andamento. Hoje está na fase de obras civis. Essas obras civis vão ser acoplados os equipamentos eletromecânicos, as bombas que, quando ligadas, vão recalcar a água. Estamos fazendo todo o esforço para concluir todo o empreendimento até 2015 e colocar a água, tanto no eixo norte quanto no eixo leste, em 2014. Ao todo, são 14 frentes de trabalho. E para acelerar o andamento do projeto de integração, cerca de 7.500 profissionais vão estar trabalhando até agosto. Obras que estavam paradas estão sendo retomadas já neste mês de fevereiro. As obras pararam porque houve muita divergência entre os contratos celebrados, que foram firmados em licitações feitas em cima do projeto básico, e as divergências, as discrepâncias que ocorreram entre a realidade da obra e a realidade do contrato. Por isso que foi demorado um processo de negociação dura, para que a gente pudesse executar aquilo que era possível e retirar dos contratos aquilo que ficou impossível de ser executado. E a preocupação não é só levar água. Toda a área que abrange o projeto de integração vem sendo recuperada por profissionais especializados, que fazem a recuperação da vegetação nativa do local. São 38 programas ambientais que preveem o resgate de plantas e animais. Antes da obra chegar, a gente já chegou, já fez todo um levantamento, fez o inventário da fauna e da flora da região, resgatou alguns espécimes e durante a obra a gente fica resgatando e afugentando os animais, também como resgatando algumas plantas. O Velho Chico possui grande importância econômica. Por onde passa, oferece também trabalho e alimento para a população. A oferta de água para a região da seca vai ajudar a fixar pelo menos 400 mil pessoas no campo. Muita água, né? Esperança de vida. Salve o São Francisco! Salve!